Tá pronto? Tá bom! Tá filmando? Tá filmando, o dia vermelho tá aceso. E funciona o zoom? Funciona o zoom. Mentira! Caramba! Tá levando a tua máquina? Não. Oi, gente! Que demonstração! Oi, filho! Boa viagem pra que deram-se. Oi, filho! Tem um, né? Oi, filho! Eu tô bem ganhando o lado, filho. Isso é logo, né? Ai, que bom, né? Fiquei de boa viagem. Fiquei de ter notícias logo, logo. Desculpa eu ter repetido o texto, mas é que eu me vi na hora. Leva um casaco! Tá levando um casaco, tu não vai te pisar lá. Bolerinho. Tu não vai te pisar lá, tropeçar aqui no chão e pisar todo. Porque eu tenho como saber. Eu tenho como saber. Tem pessoas lá que eu conheço e elas vão me dizer. Se tu tá te alimentando, se tu tá comendo bem. Eu descubro. Eu tenho meus jeitos. Eu descubro. Não, eu não tô confiando. Mas é que eu tenho que me dar uma batidão. Eu tenho que dar uma batidão. Eu tenho que dar uma batidão. Um bowl pra você. Eu tenho que dar uma batidão. Não, muito obrigado. Já peguei já. Valeu. Esses caras me sacanearam já uma vez, que não é cortesia merda nenhuma, é assinatura da revista, só que eu dei espectro aos dados, e aí te cravo, assim. Cravo, assim ó, crel, cravo, 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 parecendo uma mentira, e aí depois hein, brinks. Sim, deusar. Deu tudo certo? Olha lá o primeiro. Vamos ver se já tem. Está ali o primeiro. Está ali o primeiro. Confirmado já, já olhei? Confirmado. Calma. 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 Tu falou que brincadeira é essa? O que tipo de brincadeira é essa? O que é isso? Que bom que vocês reencontraram, hein, Pof? Estava com muita saudade. Ai, como eu te desejo essa viagem. Por favor, eu peguei lá, né? Muito bem. Bom, muito cheiro, Pof. Oi, Pof. Bem, eu tô. Você é o teu joia? Ai, eu não vou te fazer muito bem aqui, né? Eu não sei se eu não falo, né? A pele, a pele. A dalha, que gosto já é muito, né? É assim, mãe, e assim só sofre, né? Gostei. A bola tá... Tadinha, tenta lá. É uma ridícula. Saco! Sabor! Posso que eu faça? Para de me chamar! Tô falando com essa voz de gasguita. Fiquei sentada naquela mesa lá, olha lá, ó. Do lado da grade lá do Victor. Não, isso não vai funcionar, Fernanda. Vai funcionar, tipo. Ninguém vai olhar, Fernanda. A gente tava lá na apresentação da minha filhada, né? Tipo, ali. Chorei com a minha filhada, né? A maquiagem não. A gente matou a minha filhada. Não, não, não. É, porque eu tava com uma cara pálida, sabe? Não, não. A gente sempre gosta assim, né? É, porque eu tô falando, não. É, porque eu tô com uma cara pálida. Fala pra mim, né? Se tu achar uma cara, ó... Eu tô com uma cara. Ih, do quê? Uh, você tá? Não, não. Se eu gostar. Muito bem, hein? Não, não, não. Eu tô com uma cara. O que eu tô com uma cara de gaios. É, eu tenho. Ai, eu não lembro, sinceramente. Tu tem que apresentar teu cartão de barco de voo internacional, senão não pode comprar. Tipo assim, teve um voo que a gente pegou pro Rio, que era uma escala pra um voo internacional. Então a gente passava pelo shopping, a gente não podia comprar. Não, não. Porque o nosso cartão era daqui, né? Aqui aqui é uma poltrona, uma televisão e uma coisinha, não sei. Então, o cartão de barco de voo internacional, que teve um coloridinho desse. Mas eles vão mexer no voo internacional, então. Muito chato. Ai, que diferente. Hummm. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?